Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, eu sou o João Palto, aqui com o Ruben e com o João. Olá, olá a todos. Tudo bem? E o episódio desta semana é uma consequência de um tópico que falámos só assim. Do outro episódio, que só vem a entrevista com o Luís Barbosa, na primeira temporada, em que de repente veio-se um bocado à tona d'água naquela questão de se uma fotografia podia mudar o mundo. E o tema ficou ali um bocado pendurado. Suspenso, ficou suspenso até agora. Até porque gerou até aqui quase uma espécie de... Um pequeno debate. Um pequeno debate entre nós, é verdade. E acho que é um tema bastante interessante, perceber até mesmo o impacto que as imagens têm hoje em dia, não é? Perceber se é possível que uma fotografia possa, de algum modo, mudar o mundo ou o mundo de alguém. Não tem necessariamente o... Ok, então é preciso definir, então, qual é o intuito do debate, não é? Porque mudar o mundo, não acredito que eu faça, porque até agora também nunca o fez. Poder contribuir para o alerta de alguma situação... Depende muito como a história é contada, não é? Sim, acho que o ponto importante é esse, é como é que é contado, e até a finalidade da história, da reportagem, do que é que seja, não é? Sim, sim. E perceber que impacto é que essas imagens poderão ter e que consequência é que essas imagens poderão ter. Portanto, a premissa inicial desta conversa era mesmo se uma fotografia podia mudar o mundo. Eu inicialmente dizia que sim, o Rubano automaticamente disse logo que não. E ficou logo ali gerado aqui o tema interessante. Finalmente o debate. O debate desesperado, que toda a gente esperava. Será que este é o último episódio deste podcast? Onde já temos um clickbait. Já podemos. Pronto, já está, está feito. Pronto. Temos um clickbait. Agora podemos falar do jogo do Porto de ontem. Pronto. Não, mas vamos então aqui voltar aqui ao tema. E tentar aqui perceber um bocadinho, ou um bocado, como é que podemos desenvolver um bocado esta ideia, a troca de ideias. E obviamente, mais uma vez, se houver alguém que esteja a ouvir, queira partilhar a sua opinião, que o faça. Deixa nos nossos comentários, se acham que a fotografia pode, de alguma maneira, contribuir positivamente para mudar algo à vida de alguém. Ou até mesmo o mundo, se tiverem um exemplo de uma fotografia que possa ter mudado o mundo. Eu, curiosamente, até tinha um exemplo para essa. Que foi logo, curiosamente, a primeira foto tirada pelo Unieps. Que para mim pode-se dizer que, de certo modo, foi uma fotografia que poderá ter mudado o mundo. Se já dizemos, ok, não foi o mundo, a sua habilidade. Pronto, era isso. Quando tu dizes mudar o mundo, tu referes especificamente a quê? Estamos a falar de consciências? Estamos a falar de uma certa progressão científica? Por exemplo, falámos ontem sobre aquela imagem do primeiro buraco negro que foi fotografado. Sim, que falámos numa conversa de café. A primeira coisa que foi observada, foi documentada. No universo científico, sim, foi uma grande... Mas se não fosse o Unieps, essa foto já nunca tinha existido. Podia ter sido outra pessoa. Não havia mais pessoas a trabalhar nessa altura em algo semelhante. É verdade. Por isso... Sim, eu acho que teve um impacto na sociedade. Acho que é por aí, não é? No momento em que se consegue, a nível artístico, foi mais um salto que se deu, mais uma vertente, uma maneira de expressão que as pessoas encontraram. Se está dessa perspectiva, pode ser que teve impacto. Teve claramente um impacto e, na altura, também foi visto como isso. Foi uma inovação, que era, que na altura não era... Sim, então estamos mais a falar de uma inovação tecnológica do que... Mas como muitas inovações tecnológicas têm o seu impacto no mundo. Sim, não estou a dizer o contrário. Mas eu, quando penso em imagens que tenham mudado o mundo, eu normalmente vou atrás daquilo que são as imagens ou mais científicas ou mais jornalísticas. Estamos a falar de algo que tenha tido um impacto extremamente profundo naquilo que é a sociedade daquela época. Houve imagens que contribuíram bastante. Por exemplo, tu vês as primeiras imagens que foram da documentação das primeiras guerras. Isso veio mostrar, mas veio funcionar, eu acho que mais do ponto de vista documental. Sim, e também como campanha. Também lembra-te que também tiveram essa funcionalidade. Mas eu acho que tiveram mais uma função documental para as pessoas poderem ter uma noção daquilo que se estava a passar em alguns locais ou conhecer outros pontos do globo do que realmente ter um impacto que tenha tido uma transformação. Tipo que acabasse com a guerra, por exemplo. Tipo uma foto que tivesse acabado com essa guerra. Sim, porque se vamos por aí, isso faz parte do romantismo de qualquer fotógrafo, qualquer fotogonalista, ou pelo menos, eu acho que qualquer pessoa que goste de fotografia profundamente, eu acho que a grande maioria tem aí esse romantismo por trás. É uma imagem que realmente pode contribuir para melhorar a sociedade em que vivemos. Pronto, e aí está. Há bocado também falámos logo na iniciação da instituição, pode não ser mudar o mundo, mas pode ser mudar o mundo de alguém. Se nós fomos aí, então, aquela parte do fotogonalismo, se tu fores fazer uma reportagem sobre, sei lá, um exemplo base, um sem-hebrigo, ou uma pessoa que passa por dificuldades, se dar essa reportagem que fizeste, pode ajudar a que essa pessoa saia dessa situação. Disso já não concordo. Especialmente no mundo em que vivemos hoje, essas imagens já não têm impacto. Achas que as pessoas já desenvolveram-lhe uma espécie de filtro e já lhes passam um bocado ao lado. E para não estar a bater outra vez na mesma tecla a quantidade de imagens que tu vês hoje em dia, seja de qual for o tema, já há um overload de imagens. As pessoas dizem, ah, coitadinho, se tu me dissesse isso há 30, 40 anos, acredito que talvez tu conseguisses ter um impacto diferente com as imagens que eram produzidas. Mas hoje em dia eu acho que estamos muito descentralizados para esse tipo de imagens. Este overflow, este excesso de imagens que as pessoas levam, e até muitas vezes notícias mais catastróficas, por assim dizer, faz com que as pessoas começam a desenvolver uma espécie de antídoto, e ficam um bocado insensíveis a isso. Tipo médicos ou tipo enfermeiros, já acham uma altura que já não lhes mete impressão aquilo que estão a ver e já é um dia como aos outros. E eu acho que nós, quanto mais esse tipo de imagens vamos absorvendo, vamos acabar por também acabar da mesma forma. Por isso não sei até que ponto é que, especialmente hoje em dia, e é nesta altura em que eu me refiro, hoje em dia uma imagem destas terá algum impacto. Tu falaste daquela, estávamos aqui a falar um bocadinho em off, daquela imagem do miúdo na Grécia, não é? Sim, do mar, do caso dos refugiados. Da criança que estava morta na praia. Sim, aquela foto acho que é de 2015 ou de 2016. Acho que é uma das coisas por aí. Mas essa imagem veio contribuir para... Eu lembro-me de ter feito uma reportagem sobre esse assunto em 2014, talvez, ou 2015, sobre esta temática da imigração que estava a vir da África. Isto é um assunto que já vem muito, muito mais para trás. E na altura só consegui vender a peça para fora e algumas instituições internacionais nem sequer ofereceram a peça para publicarem, para chamar a atenção ao assunto que quiseram. Por isso não havia o impacto mediático que teve depois, quando a imprensa mais mainstream decidiu que estava ali algum interesse. Sim, mas é engraçado que estamos a falar desta imagem do Alan Kurdi, que realmente uma das coisas que teve muito impacto foi, curiosamente, por causa das redes sociais. Uma ferramenta que há uns anos atrás não existia, que agora toda a gente tem acesso, que agora toda a gente tem esse presente. E essa imagem de mais ganhou muita força porque rapidamente se disseminou, espalhou-se nas várias redes sociais e teve um impacto e um meditismo ainda acrescido com isso e até fez com que alguns países abrissem um bocado as suas fronteiras para começar a receber esses imigrantes. Mas estamos aqui a falar, por exemplo, lembrem-me agora também aqui num caso que era da Cruz Vermelha, que envolve a Cruz Vermelha, que eram umas fotos do James Natchfee. Ok. Agora estou aqui a consultar a minha cabulazinha. Em 92, por causa da fome na Somália. Certo. Em que a foto foi publicada no New York Times e aquilo criou uma onda, solidariedade brutal, que até a própria Cruz Vermelha disse que nunca tinha acontecido uma movimentação social tão grande à volta de uma causa desde a Segunda Guerra Mundial. E eles dizem que em grande parte dessa mobilidade e do alerta que essas pessoas tiveram foi graças à foto do James Natchfee. Pronto, tem sido publicada. Mas tu hoje não consegues isso. Sim, se calhar, voltando àquela questão das pessoas hoje em dia se atarem mais imunes, até mesmo se calhar à violência visual, que algumas imagens às vezes suscitam, que às vezes há certos que ficam mais impressionados com isso, mas realmente isso é determinando, esta história da Cruz Vermelha, que eles depois dizem que graças àquela foto conseguiram ganhar mesmo apoio, muitos apoios, pessoas, e que estima-se que conseguiram salvar cerca de um milhão e meio de pessoas. Graças à ajuda que conseguiram ter, por causa dessa foto do James Natchfee. Portanto, aqui se calhar podemos ver que realmente a fotografia consegue ter... Agora sim, isto estamos a falar de ano 22. Pronto, já se passaram... O impacto... Primeiro há que salientar que é a qualidade que as revistas tinham na altura e a aposta que eles faziam em fotografia de qualidade. Não é que muitas delas não o façam hoje, mas aquilo que é que se procurava na altura era uma reportagem que fosse muito bem fotografada e uma história que fosse muito bem contada. E hoje em dia, hoje, acho que também perdemos um pouco isso, em termos de qualidade. Acho que a imprensa que aposta em artigos com este tipo de profundidade, eu acho que já são cada vez menos. Eu acho que se calhar tens que ir para a Vice, que fazem um trabalho muito sério, a Vice News. Tens alguns... A Intercept, tens feito um trabalho fantástico, que é um grupo jornalístico muito mais independente, mas o resto está tudo muito controlado daquilo que é vendas e aquilo que o público... Ou seja, automaticamente é recondicionante. Não há aquela procura das histórias que são realmente relevantes para o nosso mundo. e tu, por exemplo, tu vês há quanto tempo é que anda aquele pessoal em Hong Kong a protestar. E só há muito pouco tempo, nem meio mês, é que começou a ter um bocadinho mais de impacto internacional, porque começou a haver algumas decisões políticas que estavam-se à aproximada data e a imprensa então decidiu dar mais ênfase na situação. Por isso, tem muito a ver com o meio onde as coisas são publicadas, com o fotógrafo e a maneira como ele documenta o tema e quem acompanha o artigo. Se o artigo e as imagens conseguirem tocar nas pessoas, ótimo, mas não vai ser através de uma rede social que tu vais conseguir isso. Também não sei o que também tem a ver com o facto de... E voltando outra vez a essa questão, das pessoas, quem recebe, quem vê as imagens, se era foto por si, pode sim mudar algumas mentalidades, pode se calhar abrir olhos, entre aspas, como se chama dizer, a muitas pessoas, mas se as pessoas não forem proactivas em tentarem contribuir de algum modo para a história que está ali relatada, pode não ter impacto. Ou seja, se as pessoas forem proactivas relativamente a uma reportagem que viram, se calhar a foto no final pode ter causado esse tal impacto desejado de se mudar algo. Mas isso também está dependente das pessoas serem proactivas nesse sentido. O que é que achas? As pessoas que estejam mais predispostas a consumir este tipo de trabalhos não são o teu público geral. Tu não podes pegar, por exemplo, no público de um jornal diário nacional e compará-lo com o público com o público de uma visão ou de uma time. Tu tens perfeita noção que são dois universos diferentes. As pessoas que leem uma coisa e que leem a outra. São coisas diferentes. E o tipo de informação que lá corre é diferente. As coisas vão variando muito de um momento para o outro. Por isso, depois também tens que pensar naquilo que é. O impacto das imagens e das histórias que são produzidas. Falámos há pouco daquela história do Ron Aviv e daquela imagem que ele fez no Panamá de um ministro ou do ministro não de um candidato que tinha ganho as eleições lá na altura e que estava a ser espancado na rua e que o próprio Bush em 89 se não estão em erro acabou por usar essa imagem que fez capa da Newsweek para justificar a invasão do Panamá. Por isso, nem tudo às vezes tem o resultado que às vezes se pretende. Mas, no fim, acaba sempre por ir parar à forma como a história é contada. Não é que eles ali tivessem uma má intenção porque eles estavam simplesmente a fazer o papel jornalístico que era de uma forma isenta a contar aquilo que estava a acontecer mas não contavam que aquilo fosse servir como justificação. Sim, mas muitas vezes há imagens que têm impacto e causam alguma mudança. Por exemplo, estou a lembrar de uma fotografia do Brian Stilton em 2007 na Caça ao Gorila no Congo em que a foto foi publicada na Newsweek e após três meses mais coisa menos coisa houveram nove países africanos incluindo o próprio Congo que assinaram um tratado para a proteção da espécie. Ou seja, será que aquela reportagem se cada vez não tivesse vindo cá para fora... Mas eu acho que estas situações se calhar já é mais por vergonha da comunidade internacional. Mas a imagem começou a ter... Não é, divulgou-se e ficou de tal modo tipo... Epá, ok. Pronto, então agora as pessoas já sabem que isto... Eu perguntei será que essas medidas que foram tomadas mantiveram-se? Sim, mas fizeram mal. A mesma coisa aquela história da fotografia do Louisine de trabalho infantil no início do século XX em que toda a gente sabia que as crianças trabalhavam ele fez um trabalho espetacular sobre aquilo e aquilo chegou ao ponto em que ou levou a serem tomadas medidas na legislação inclusivamente reduziram para metade das horas de trabalho das crianças etc, etc. Ou seja, realmente teve ali um impacto até na vida daquelas pessoas dos próprios miúdos e o impacto também nos próprios famílios dos miúdos etc. Sim, sim, sim. Ou seja, realmente há fotografias que conseguem causar esse impacto mas mais uma vez podemos voltar à questão que tu falaste há bocado estamos a falar isto foi no início do século XX agora no século XXI é tal percepção que as pessoas têm hoje em dia com as redes sociais que as pessoas têm as notícias todas no seu telemóvel É isso, as pessoas já não consomem as notícias já não vão comprar as revistas já não vão comprar tantos jornais consomem tudo online Ou seja, as notícias agora vêm ter contigo É isso Tu antes ias à procura dos meios onde estavam as notícias E depois tens de estar a verificar se as notícias são verdadeiras se são falsas se às vezes são Andriolotas fake news Já nem digo tanto pelas Sim Mas às vezes tu vês artigos que são artigos artigos comerciais Tu podes pensar que estás a olhar para um artigo científico de uma grande descoberta médica incrível e tu vais a ver no fim está lá artigo compartilhado pela empresa tal Então agora não estás a falar disso de parte científica que está lançando uma imagem que era a primeira foto que foi tirada a um efeto através de não sei se através de uma endoscopia não sei o que foi a primeira vez Aquela tridimensional não Não Notas que era mesmo uma uma imagem estou aqui a ver se me lembro entanto o João também já está aqui O nosso nosso producer Já está aqui a procurar não me lembro já foi também há muitos anos mas foi considerada a primeira fotografia Lembra-me de ver uma que era uma representação tridimensional do FET Mas isso não era essa Mas isso é da ECO acho que não era dessa era mesmo uma foto era mesmo não me lembro não estou a lembrar agora quando estávamos a falar daquela questão da parte científica da fotografia eleição à parte científica e por exemplo outra coisa também tem a ver com que a parte da ciência foi por exemplo a famosa foto de Neil Armstrong na Lua na Lua supostamente era e é já encontramos aqui a foto aqui está que é de um FET com 18 semanas é uma imagem muito escura com com uma certa iluminação um bocadinho estranha a gente depois vai deixar o link no nosso YouTube e no Instagram sim fica o link e depois vocês também possam ver melhor estas imagens que estamos aqui a falar também darem a vossa opinião obviamente que é sempre interessante também temos a percepção de todos da imagem então o impacto que a imagem teve por exemplo quando nós falámos deste tema a primeira imagem que me põe à cabeça que acho que é a imagem que muita gente se lembra que é do Kevin Carter daquela crença da Somália que é a criança subnutrida assim debruçada no chão e depois em segundo plano tem o abúter aí faz logo ali a ponte da interpretação que tu tens que acho que a gente interpreta da mesma maneira que o abúter está à espera que a criança morra mas é curioso a imagem e a história da Lopulitzer sim, é verdade mas o curioso é que a medida que as pessoas não sabia ou não sabe que aquela criança que estava no campo de refugiados portanto não estava completamente abandonada e a imagem também teve precauções muito grandes porque toda a gente começou a perguntar nele sim, nele porque se ele ajudou e depois voltou-se essa questão se os fotogénalistas deviam intervir ou não no cenário onde estão inseridos etc e depois isso infelizmente levou a um desfecho trágico do Kevin que ele acabou depois por suicidar não foi só por isso mas em grande parte foi por isso aquela pressão realmente pronto e depois temos aqui já um dado acrescido aqui pelo João e obrigado João quer dizer que a criança realmente sobreviveu naquele momento sim morreu 14 anos morreu 14 anos depois e as pessoas quando vinha aquela imagem pensam todas e depois o Mido morreu no dia a seguir e realmente não e isto aqui teve este impacto toda a gente lhe perguntava nas entrevistas ainda por cima depois de ter ganho um polícia ainda mais pressão sentiu nisso então não ajudaste a criança mas esse é o outro aspecto é o peso que fica sobre o fotógrafo e também eu acho que também acabam mais tarde ou mais cedo acabaram por sofrer por essa sensibilização acaba por se desconectar de alguma forma há muitas pessoas que veem os fotogonalistas dessa maneira tipo ah pois eles andam lá são os insensíveis e depois há quem diga que a câmara é que protege serve uma espécie de escudo de fotogonalista olha lançamos essa questão aqueles nossos ouvintes o que é que acham? acham que realmente os fotogonalistas principalmente em cenários assim mais bélicos são mais insensíveis têm que ser mais insensíveis será que nós é que pensamos que são insensíveis e não são porque a gente sabe que há muitos históricos que retiraram-se das suas carreiras porque realmente chegaram a um ponto que já estavam a carga psicológica já estavam mesmo chegaram a um ponto tipo ok não aguento mais isto ao contar o que as pessoas pensam que as pessoas ah eles vão para lá são insensíveis trafam os cortes como se nada fosse imensos fotógrafos que têm problemas de PTSD um que até falámos eu mostrei-te esta semana porque está para sair acho que esta semana o documentário do Ian Grau que é um novo documentário que foi feito de um fotógrafo dinamarquês que também já ganhou umas quantas vezes o All Press Photo por acaso eu sou grande fã do trabalho dele gosto imenso do trabalho dele e ele com o stress e o PTSD que ele foi desenvolvendo para fotografar tanto tempo em África especialmente na Somália ele comentou imensos trabalhos na Somália ele chegou a ter um AVC enquanto estava na Somália eu lembro-me de ver imagens dele com o rosto afetado via-se 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 a boca dele meio do lado o impacto que ele teve e depois resultou num livro que acho que já vai na segunda edição quem tiver a oportunidade que experta o trabalho do Younger vale-lhe muito a pena mas este peso psicológico acaba por ficar sempre também com os fotógrafos e esta semana eu vou falar com um amigo de Lisboa temos um amigo em comum russo que documentou durante muitos anos trabalhando na Papua Nova Guiné e ele a semana passada ele queixava-se um pouco de que já não estava tão com este entusiasmo de queixar que as imagens dele iam contribuir tinham impacto real e lembro-me muitas vezes dele falar quando ele esteve na Somália da segunda vez depois do terramoto do que ele sentiu quando lá chegou e começou a sentir que as ONGs que eram meramente empresas que estavam a tentar aproveitar dos dinheiros que eram recolhidos para a reconstrução do país ele falava que numa rua que um hospital seria suficiente para ajudar as pessoas que lá estavam que devido ao impacto que as ONGs estavam a ter lá e ao dinheiro que chegava das empresas de construção norte-americanas que tinha havido um boom de hospitais numa determinada rua no Haiti que não fazia sentido nenhum porque não havia médicos suficientes mais valia terem capitalizado e centralizado melhor o dinheiro no mesmo hospital e as ruas a água potável terem trabalhado em outras coisas mas não como aquele dinheiro tinha sido recuperado para a construção e as construtoras norte-americanas já tinham contratos com essas ONGs então o dinheiro tinha que parar a isso independentemente daquela população precisar daquilo ou não e isto para quem está nos locais e quer contribuir de alguma forma com aquilo que está a fazer vê este mau uso de fundos acaba por contribuir de alguma forma para que as pessoas também comecem a achar que o trabalho não está a ter um impacto ou seja escaroliza toda esta questão do voluntariado e de ajudar as pessoas começam por isso muito em causa tipo ok vou ajudar e vou perder entre aspas o meu tempo quer dar o meu tempo para ajudar os outros mas depois isso não é devidamente valorizado e ainda por cima tentam entrar benefícios financeiros do trabalho desses voluntários só ONGs é toda uma problemática um bocadinho mais polémica se calhar não estamos no patamar para nos poder defender de alguns comentários que a gente possa fazer sim mas a ideia também está com com este podcast que nós temos e estamos sempre a falar também neste sentido a ideia é mesmo levantar estas questões eu posso falar uma vez aliás o meu projeto final de curso aqui do IPF aquilo que me aconselharam na altura foi eu nas férias do primeiro para o segundo ano desenvolver logo o trabalho no final do curso e eu tentei colaborar com uma ONG para ir fazer um trabalho a Moçambique sobre o trabalho que eles estavam a fazer no final da reunião a ONG disse-me que eu tinha que pagar 1500 euros para trabalhar com eles quando eu estava a ceder o meu tempo e o meu dinheiro para que eles tivessem o teu conhecimento uma documentação daquilo que era o trabalho que eles estavam a fazer hoje em dia muitas ONGs por acaso há uma que eu conheço pessoalmente com quem já trabalhei eles usam estas imagens para ajudar a conseguir obter mais fundos para os projetos que eles têm são projetos imagens para a sensibilização do trabalho que eles fazem para falar com os financiadores para dizer nós estamos a desenvolver este projeto nós abrimos poços de água nesta aldeia e as mulheres já não precisam fazer 70 ou 100 km a pé para ir buscar água nós já conseguimos facultar as água abrimos um centro de saúde maternal para diminuir o número de mulheres que morrem durante o parto então há imagens há vídeos há campanhas que foram usadas as imagens para chegar aos financiadores e dizer isto foi feito isto está lá isto existe isto continua a existir agora pedirem-me dinheiro é um bocadinho suspeito e eu acredito que esta não há de ser a única há de haver muitas outras que o pedem por isso mais tarde ou mais cedo quem trabalha nestas áreas vai ter que começar a lidar com isso e então voltamos à questão da sensibilização às vezes nem é só por aquilo que vemos é também por as pessoas que nos rodeiam nestes locais e também não terá a ver eu estou-me aqui a lembrar de repente com a própria parte geográfica imaginemos quando são coisas estou-me a lembrar agora por exemplo dos incêndios em Portugal que é uma coisa que todos nós já tivemos se calhar familiares mais ou menos distantes que poderão ter sofrido e terem perdido os seus bens etc e realmente se calhar o facto de muitas vezes muitos destes tipos de acontecimentos serem em muitos milhares de quilómetros de distância as pessoas também terem um bocado esse filtro agora quando é algo que lhes toca um bocado mais perto da sua porta de casa se calhar também terá muito mais impacto e as pessoas que se calhar estarem mais receptivas a isso mais uma vez tudo parte das pessoas mais uma vez vamos ao tal mesmo pode ser um trabalho espetacular as pessoas falam ah pois realmente isto aconteceu mas eu acho que nós como portugueses eu acho que nós somos extremamente solidários eu acho que viu-se viu-se que em diversas situações com as inundações da madeira com os incêndios de pedrógeno grande com aquela história daquela criança que precisava da medicação e com o quanto precisava de fundos para conseguir obter eu acho que nesse aspecto que nós conseguimos ser bastante solidários mas realmente se calhar há um certo distanciamento no que toca a outros países não é? ou seja então aí podemos voltando aqui ao início da questão se a fotografia pode mudar ou não o mundo de alguém certo não é? poderá-se dizer que sim que não nem depende das circunstâncias depende do público que o povo continua a dizer o mundo não muda mudar o mundo não muda pode pode mostrar é um foco sobre um determinado assunto eu acho que é isso volto agora volto a tocar nesta questão desse meu amigo russo o Vlad foi fez a primeira reportagem sobre os primeiros migrantes que os primeiros migrantes de refugiados das alterações climáticas no Pacífico este tipo de trabalhos mostra claramente que está algo a acontecer foi publicado em diversas revistas foi publicado online o trabalho que ele está a fazer em breve vai sair em livro no final do ano é especificamente sobre estas alterações climáticas em vários pontos do globo ele ganhou o prémio do Festival de Perpignan ano passado se não estou em erro e mesmo assim ainda temos pessoas que continuam a negar que aquilo aconteceu que isto acontece ou que isto é verdadeiro cada vez mais atualmente eu continuo a achar que eu acho que se calhar já nem em algumas situações estamos a conseguir fazer chegar a mudança ou seja então achas que neste momento é quase impossível eu acho que estamos a caminhar para lá eu acho que estamos a caminhar para lá porque às vezes até as pessoas a grande o que isto estávamos a dizer as pessoas parem em causa a veracidade das imagens ainda mais hoje em dia quando há muitas notícias de que a imagem foi manipulada e as pessoas acham que aquilo é tudo photoshop ou foi montagem agora dá-me lembra até aquela questão que falámos há bocadinho da fotografia do Neil Armstrong há quem diga que aquilo que foi ensinado mas isso é uma coisa de agora quando é que começou essas sim na altura praticamente ninguém pôs isso em causa eventualmente se há menos só os russos é que poderão ter dito há pouco tempo ninguém questionava que a terra era redonda e agora há uma camada de malucos que acha que ela é plana e há fotos para provar isso pois não isso dizem que é a destrução que se inventam assim umas coisas mas de exemplo agora estava aqui um promenor engraçado que o Jones apontou e obrigado João pela ajuda que houve um livro que é em 1976 que diz We Never Went to the Moon America's 30 Billion Dollar Swindle ou seja já naquela altura se levantou essa questão de que foi escrito pelo Bill Kaysing que ele questiona que realmente aquilo foi tudo uma conspiração governamental para fingir para bater os russos porque realmente havia aquela guerra da conquista do espaço entre a América e o RSS naquela altura e realmente isto foi esta guerra que disputou isso e é curioso que esta questão da veracidade que se calhar hoje em dia muitas imagens podem até eventualmente poder ajudar-me ao mundo só que sabe que pode ser tal impacto delas que em último caso vai-se dizer ah isso é falso é fake é manipulado é muito mais fácil dizer isso a maneira mais fácil de fechar os olhos à realidade tentar omitir um bocadinho dizer ah não isso é montagem não é nada assim é que já nem se pensa sobre o assunto em questão mesmo que a imagem seja falsa já nem se pensa sobre o assunto admite-se ao que é falsa e ignora-se o problema é muito mais fácil de pôr-se de lado ou seja então a fotografia até eventualmente poderia mudar ao mundo mas as pessoas e a maneira que me interpretam a imagem é que se já podem tentar descriminalizar essa própria imagem talvez e a interpretação que têm nela tu adaptas à tua narrativa não é? e aos teus interesses muitas vezes e ao teu público do teu jornal e ao teu canal televisivo há sempre interesses ou políticas ou dinheiro o dinheiro gera muita coisa sim infelizmente sim já estamos a ficar um bocadinho off topic se calhar é mas acho que aqui a ideia é mais levantar um bocado esta questão e se calhar porque muitas vezes há um bocado aquela ideia aromatizada não é? muita gente gostaria de apai gostava de ter uma foto ou que realmente tivesse um impacto positivo no mundo e acho que não devemos deixar de ter essa ideia e devemos continuar a ir à procura disso obviamente vamos estar sempre um bocado dependentes de quem vai ver a nossa imagem e como vão ler a nossa imagem porque tal exemplo que tu falaste da questão do tal vice-presidente que estava a sair portanto a fotografia tinha uma finalidade e depois foi usada para uma coisa completamente diferente que até teve um impacto ainda maior do que o que se lhe desejava com aquela imagem ou seja também temos aqui esta dualidade que muitas vezes acontece que é de pensares numa finalidade e a coisa depois distorce passar por isso se calhar que em termos conclusivos porque isto estava aqui para mangas mais uma vez e mais uma vez também queremos pedir ao vosso feedback o que é que acham as vossas opiniões acham que realmente se é possível ou não uma fotografia poderia mudar o mundo ou mudar pelo menos o mundo de alguém e se conseguirem dar exemplos melhor partilhem essas histórias eu continuo a achar que ainda é possível ainda é muito romântico não tem aqui uma resta de esperança que realmente ainda se consiga algo que consiga ser um impacto mas realmente obviamente que admito que hoje em dia é muito difícil e tal como nós falámos há instantes as pessoas se calhar em último caso vão negar e vão dizer que aquilo que é montagem portanto vão tentar fechar os olhos dessa maneira e vão ignorar não, isso é fake news e muito o próprio nosso presidente da Câmara do Porto chamou a atenção os jornalistas do JN quando fizeram uma reportagem sobre a gentrificação da cidade e ele próprio disse que algumas das situações tinham sido encenadas não é? por isso não estamos muito longe esse tipo de coisas acontece isso sim, mas também depende da altura muitas vezes e que essas notícias também surgem se é numa campanha sim, exatamente mas pronto eu ainda tenho aquela resta de esperança que a Futurify ainda consegue ter um impacto positivo no mundo e que seja pronto pelo menos a minha parte é nós aqui continuamos na mesma posição com que começámos o debate mas a ideia mesmo é essa é trocarmos aqui um bocado estas ideias e lançar esta ideia também para quem nos está a ouvir e perceber que realmente que consegue ser um impacto mas se calhar muitas vezes não um impacto desejado eu acho que se calhar do ponto de vista jornalístico é mais fácil não pensar que o teu trabalho vai ter um impacto e te consegues ser se calhar um pouco mais isento nas imagens que estás a fazer focas-te no trabalho quem tem que tomar essa decisão é quem lê e quem vê as imagens não o fotógrafo portanto deixas um bocado o destino daquilo nas mãos no fim no fim no fim e é a minha opinião neste momento eu acho que é mais por aí é por favor que tu focaste no trabalho e documentá-lo da melhor maneira possível e deixar o resto para quem para quem vê ok acho que de uma maneira interessante de terminarmos isso e espero que então tenham gostado deste episódio e mais uma vez deixo o vosso feedback histórias que conheçam reportagens que também conheçam que posso até mudar a vossa maneira de ver sobre algum assunto partilhem e mais uma vez agradecemos aqui ao IPF do Porto por nos serem aqui assistidas as instalações deles e espero que tenham gostado Ruben vamos contar aqui pensar aqui uns temazinhos vamos passar noutros temas tem de ser e mais uma vez se tiverem sugestões continuem a enviar as vossas sugestões temos recebido esta semana algumas sugestões nós fizemos um pedido no nosso Instagram sim e já temos algum feedback por isso continuem também a deixar as vossas sugestões ok? um abraço a todos obrigado um abraço